Opa! Dicas do Rudimar! Vamos falar hoje sobre custo de compra. Como assim custo de compra? Quando eu fiz um detalhamento no vídeo 270, procura aí, Dicas do Rudimar 270, vai sair o vídeo sobre como é que a gente faz o preço dos nossos móveis, como é que a gente sabe se está ganhando algum dinheiro ou não, como é que a gente sabe quanto é que sobra e se sobra ou como é que a gente faz pra fazer sobrar mesmo, né? Então, no vídeo 270, então é Dicas do Rudimar 270, tu vai encontrar direto ele lá. Nesse vídeo eu coloquei ali que eu separo 10% do meu... do montante para a compra do material. Como assim pra comprar o material? Pô Rudimar, tu vai gastar, tu vai separar 10% pra comprar o material? Gente, eu estou há 3 dias sem mentir nenhuma, 3, 4 dias, acertando o pedido para comprar as coisas. E que dificuldade, não consegui terminar tudo ainda, falta ainda um pouquinho. Porque assim ó, a gente tem que rever o nosso estoque todinho que tem em casa. Fechei um pedido grandinho, tá? Fechei um pedido no aportamento completo, mas muito detalhado, muita... tem um... no quarto do Grita vai duas chapas diferentes, no quarto casal vai outras duas chapas diferentes, na sala, na cozinha vai mais outras duas chapas diferentes. diferente, isso que eu não precisei comprar, chapa branca. Chapa branca eu tenho em casa, sempre estoca em casa, então eu não precisei comprar. Mas assim ó, chapa diferente, fita de borda diferente, e um fornecedor tem uma coisa ou não tem, o outro tem uma coisa ou não tem a outra. E assim ó, eu tive que comprar de quatro, quatro fornecedores diferentes, quatro, só as chapas. Mas até achar esses quatro que tinha, consultei mais de dez, pra saber o que tem e o que não tem. Porque daí não adianta, às vezes tem o prestado lá em cima, tem duas peças só, e eu preciso cinco. E aí tranca todo o caminho. E aí teve umas peças que eu não encontrei, de jeito nenhum. Não teve jeito, não teve Cristo, não tem mais produção. Até comentei num vídeo agora, pouco atrás também aí, não lembro qual era que foi o vídeo. Porque eu não encontrei a madeira, não encontrei a chapa. E aí tive que conversar com a arquiteta, pra rever o padrão, ver o outro padrão, pra que a gente possa colocar. E colocamos outro padrão, e aí encontrei essa chapa onde? Aí encontrei num fornecedor, e aí era final de semana, ele não podia fechar negócio comigo, porque a venda dele dava trancada, na sexta-feira ele não podia fazer venda, tem outra equipe que faz venda, a gente tinha que esperar segunda-feira pra poder fazer a compra dele, pra saber se tinha estoque em casa, porque se não os caras vão vender tudo no sexto e sábado, não sobrava nada pra ele vender na segunda-feira. Por fim, hoje eu consegui fechar negócio com ele, hoje, segunda-feira. Mas assim ó, que parto, que parto mesmo, pra conseguir fechar todos os químicos. Então por isso que eu separo 10% do produto total para fazer a compra. porque é muito tempo, muito... Liga pra cá e pede cotação aqui, cotação lá, até tu achar o que tu precisa. Quando é feijão com arroz, que é chapa branca, fita de bordo, ou chapa de anduia, que a gente compra sempre, você sabe onde vai comprar, onde tem. Mas quando é chapa diferente, cara, a gente come um cortado. Mas essa é a dica de hoje. Então, separe 10% do valor só pra fazer as compras, porque você vai precisar disso. Eu já tenho três, já tenho quatro dias que eu tô trabalhando direto em cima disso aí, e não dei conta e não terminei ainda. Porque tem que esperar um, esperar o outro, e puxa daqui, puxa dali, faz mais um orçamento, mais uma cotação, e aí não adianta tu tá quase fechando o negócio com um, e quando o outro te apresenta um valor bem mais baixo, tu diz, opa, que isso, não vou fechar o negócio aquele lá, que vai ficar muito caro, vou fechar o negócio com esse aqui. E foi, aconteceu, com um dos trabalhos, pai, a gente, puxa vida, isso é cansativo, exaustivo, e a gente tem que fazer. Então, essa é a dica de hoje. Se curtiu, deixa o joinha, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda, compartilha com teus amigos, e dá uma dica ali, diz pra mim como é que já sofreu com esse tipo de coisa, se já sofreu, diz pra mim aí, porque é sofrido mesmo, né? Um abraço, até amanhã, amanhã tem mais um vídeo. Fica ligado.